Foi concluído pela Polícia Civil o inquérito que investiga a morte de Luiz Gustavo Trindade de Souza, ocorrida em setembro do ano passado. O assassinato foi registrado no bairro São Pedro, na cidade querida de Ponte Nova. E a Vivian Dias está chegando com os detalhes. Boa tarde pra você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Isso mesmo, o inquérito foi concluído. Durante as investigações, a polícia descobriu que foram realizados dois disparos, mas somente um atingiu a vítima, viu? A vítima teria se desentendido com um adolescente que contou para um adulto. Esse adulto pegou o adolescente, foi até em casa, buscou uma arma e voltou. Entregou essa arma pro adolescente, esse adolescente fez o disparo, porém errou. Nesse momento, o adulto viu que não tinha atingido a vítima, ele pegou o revólver e atirou contra a vítima que morreu no local. Um terceiro adolescente ocultou a arma do crime e vai responder pelo ato infracional equiparado à posse ilegal de arma de fogo. O delegado responsável indiciou o adulto por homicídio qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. E também por corrupção de menor com pena aumentada, já que o delito cometido juntamente com o adolescente seria hediondo. A pena para os crimes pode ultrapassar 35 anos de reclusão. Para o adolescente, foi instaurado e concluído um procedimento de apuração de ato infracional. A ele foi atribuído o ato infracional equiparado ao crime de homicídio. Nico, volto com você. A gente tem que falar sim, né, Vivian, com todo cuidado. Acabei de comentar isso na reportagem da Gisele, no Ao Vivo, porque algumas nomenclaturas, se a gente usa, a gente comete ato falho aqui, comete um agafe jurídico, porque tem toda uma proteção em torno do adolescente. Então a gente fala sempre apreendido, vai ficar internado, responde a um crime análogo, comparado a... Por isso todo esse cuidado da reportagem. Obrigado a Vivian Dias por sua informação, daqui a pouquinho a gente está de volta no BG.